Olá, Nileida Souza, mais uma aluna do curso de extensão Interações Não Distantes. Queria que você falasse aqui para o blog oficial do projeto a sua opinião sobre a vinda pela primeira vez de uma artista de fora para a cidade fazer essa residência artística. Queria saber o que você acha, qual a importância desse projeto para vocês enquanto futuros artes educadores e qual a importância disso para a cidade. Fala um pouquinho para a gente. Primeiramente, boa noite, Ju. É assim, como é novidades, digamos assim, coisas novas para a nossa cidade porque antes não tinha, né? Até porque arte educador formado, hidratado, digamos assim, não tem. Isso é inédito só a partir do momento que está tendo a formação em artes visuais dessas novas pessoas que estão se formando. Bom, em relação ao projeto Interativo Não Distantes, nós da turma estamos gostando. Eu falo em nome da turma porque é o que todos falam, não só eu como a turma, falo que está gostando, está adorando. Por quê? É inédito. Porque antes, foi assim, quando eu soube desse curso, eu achava que era assim, como que não distante, né? E a parte presencial não distante, eu achava que seria como? Vinha, falo, vocês vinham, ficavam aqui, só que a gente ficava na sala de aula como sempre, a gente fica, faz um trabalho. Não, esse é mais amplo, então eu gosto disso, eu amei, estou amando esse projeto por isso, esse movimento assim. Porque a gente vai fazer em lugares públicos diferentes, não é dentro só de sala, mas é uma coisa nova, porque a gente vai fazer em vários lugares, né? Sem ser só na sala, então é inovador para a gente por esse motivo. E vocês nunca tinham feito uma atividade parecida antes? Não, então isso é inédito, dá para a nossa cidade, porque a gente está catando as coisas, né? Na rua o pessoal fica olhando, olha aquela coisa, por quê? Gera expectativa, né? É novo para eles, porque eles não têm esse costume de ver a gente na rua fazendo isso, né? Então é isso, e a expectativa eu estou esperando que sejam melhores, porque é coisa nova para a nossa cidade, as pessoas não têm costume de ver esse momento, porque tudo em relação à arte é dentro de sala, na rua não tem, né? Então a expectativa para mim está ótima, eu estou ansiosa, já que ela começa o desenho na rua. Ok, então Lilia, muito obrigada, viu? E parabéns pela participação no projeto. Obrigada.